Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Uma alegria muito grande estar nesse compromisso de fé, mais um ano, na cidade do Juazeiro, com essa grande romaria do município de Teotônio Vilela. Meu Deus, muito obrigado por esse ano, essa romaria tranquila, com alegria, rezando, agradecendo por tudo que tem acontecido de bom no município de Teotônio Vilela e por todas as suas famílias. A maior romaria do estado de Alagoas e do Brasil, que é a nossa romaria de Teotônio Vilela. A viagem do ano é maravilha, está ótimo, está dentro, está maravilhoso, melhor só para o ano de novo. Na Serra do Ouro, com o chapéu na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há 50 anos que fui construída a estátua dele, que é tão querida, a estátua dele, que é tão querida. Hoje está uma maravilha de bênção, né? Pagamos promessas, viemos com muita fé, com o minho tão longo, mas chegamos, né? Fé em Deus. Este ano, de uma forma diferente, fizemos uma grande programação para os romeiros de Teotônio Vilela e de Campo Alegre. Fomos ao crato, para a romaria lá da estalta de Nossa Senhora de Fátima, com o texto pelo padre Monteiro, esse padre amigo querido do Juazeiro e com as missas aqui no orto, na Igreja Matriz. E assim, a felicidade é muito grande. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu padrinho Cício do Juazeiro, que continue esse compromisso de pé com o povo de Teotônio Vilela. E a fé, quando ela é compartilhada com muitas pessoas, como acontece nessa romaria, ela fortalece, ela engrandece, nos dá a oportunidade de vivenciar com essas pessoas, abraçar, dividir, ser solidário. Além de significar a renovação da fé, compromisso significa tradição. Maravilhoso esse momento. Eu amo estar aqui nos pés de Nossa Senhora de Fátima, em Juazeiro. E obrigada pelo Jãozinho, todo ano trazer a gente. Música 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 Música